Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar dessa folhagem. São as dracenas. Essa planta, gente, ela cresce muito. É de três metros para frente, mesmo estando em vaso. No chão, ela cresce bastante. Essa aqui é a dracena verde, conhecida mais como pleumere verde, né? Essa aqui eu gosto dentro de casa. Você pode cultivar dentro de casa. Porque as dracenas, gente, elas se adaptam no sol, na meia sombra e na sombra. Vai depender do seu local aí. Aqui eu cultivo em vaso. Então eu cultivo na meia sombra essas variegatas aqui, ó. Que ela é a pleumere reflexa essa aqui, né? Chamada de dracena também. Então eu cultivo essa aqui numa meia sombra, que é para ela não perder esse variegata dela. Essa aqui é a rubra, né? Ela é assim, escura, ó. Mas é variegata. Ela, você percebe aqui como ela tá bem verde? Porque o local que ela tá, eu vou ter que tirar ela de onde ela está, né? Porque, para ela ficar mais escura e variegata. Essa aqui, ó, é a dracena, que chamo de pau d'água para ela. Ela é muito bonita essa dracena aqui também, gente. As dracenas, você pode cultivar na água. Essa aqui adora ficar assim, em cima da mesa, dentro de um vidro. Eu já tive uma dentro do vidro, mas eu coloquei para o substrato. Elas gostam assim. Gente, eu cultivo as minhas, as maiorias na sombra. Só com a claridade. Olha, essa aqui eu cultivo na sombra, só com a claridade. Ela é uma outra espécie de folhagem. Essa aqui é outra espécie, ó. Essa é verde e branca. E essa aqui, ela é assim, é verde e limão com verde, né? Essa folhagem aqui, gente, olha só o tamanho dessa folha. Ela é grande, ela é daquela grande. E para essa planta ficar vermelha, é o local. Por exemplo, ela estando no vaso, se você colocar muito no sol, ela não fica vermelha. Ela fica, ela queima a folha, ou então ela fica preta, é muito escura. Olha, aqui, ela tá numa meia sombra, mas ela tá um pouco vermelha, ó. Tá vendo? Então, é o local para elas ficarem assim. E para fazer as mudas, gente, eu faço assim, ó. Eu corto aqui embaixo, né? Eu corto um galho. Qualquer galho que você cortar da bracena, ela pega. É só colocar direto no substrato, ou então na água. Ela enraíza na água. E o substrato? Sempre úmido, substrato orgânico, quando você faz a muda, né? Aquele substrato bem orgânico. E depois que ela tá grande, assim, ó, desse tamanho mais ou menos, ou então assim, você já pode colocar aquele NPK 10, 10, 10 nela, que elas vão desenvolver bastante, e vão ficar assim, ó, bem alta. Então, a bracena, gente, é local. Para ela ficar com as cores bonitas delas, são assim, você acertar no local que elas gostem, que não pegue muito sol. Se você cultivar, assim, um vaso, tá bom? Não deixa sua bracena pegar sol, porque ela queima. Ela não gosta de sol na folha, assim, direto, tá? As bracenas, elas gostam de água nas folhas, né, gente? Então, é sempre bom você pegar aí um borrifador e sempre estar borrifando a folha da sua planta, que é para ela não ficar com aquelas pontas ressecadas, né? Quando elas estão assim, adultas, é bom você pegar um mangueiro logo e lavar essas folhas todas. Pelo menos assim, umas duas, três vezes por semana, se você puder fazer todos os dias, melhor. A sua planta agradece e fica mais bonita, porque essas folhagens, elas são bonitas mesmo, gente. Elas são brilhosas de natureza, ó. Não precisa nem a gente passar nada nas folhas, que elas ficam sempre belas e saudáveis. Então, gente, muito obrigada a todos. Se eu esqueci de alguma coisa, deixem aí nos comentários e perguntem pra mim que eu vou responder, tá? Então, se você gostar, deixe seu joinha. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e tchau!